Ninguém sabe onde se encontra, mas acreditam que o lugar de Mohamed Morsi é na presidência do Egito. Os apoiantes do chefe de Estado de Posto há 10 dias não desarmam. A Irmandade Mussulmana apelou entretanto a novas manifestações para a próxima semana. Os apoiantes de Morsi acreditam que a pressão popular vai dar frutos, tal como aconteceu no passado. Acredito que o presidente vai voltar e não saímos daqui até que isso aconteça. Estamos cansados, mas somos pacientes e aguardamos pelo dia da vitória. O Egito está mais dividido que nunca. Tanto os apoiantes como os opositores de Morsi continuam mobilizados. A Procuradoria-Geral anunciou entretanto que está a investigar queixas apresentadas contra o chefe de Estado de Posto e líderes da Irmandade Mussulmana que passam por incitamento à morte de manifestantes e espionagem. Para já não existe qualquer acusação formal, mas tudo pode mudar. Sabe-se entretanto que os contactos para a formação de governo já começaram e se tudo correr como previsto, o novo executivo pode entrar em funções dentro de dias.